Vamos começar então prendendo um anzol Ochaunance tamanho 1 barra 0 da Pinacle na morsa e vamos iniciar um fio de atado bem resistente, aqui eu estou utilizando um da Vanyard de 110 denier. Em seguida vamos utilizar brilho para fazer o esqueleto da cauda da isca, aqui eu estou utilizando o Diamond Flash, para quem não conhece esse é um brilho novo que está disponibilizado na Wildfly Shop e é um brilho sensacional, eu fiz alguns testes com ele e gostei muito. Então aqui nós pegamos cerca de 4 ou 5 fibras e nós vamos simplesmente posicionar aqui em cima da haste do anzol, dar duas voltinhas e rebater o material para trás. Então nós vamos prosseguir com o Craft Fur, aqui eu estou usando o Craft Fur Plus da Wildfly Shop na cor Shrimp, então nós vamos pegar um tufo relativamente volumoso e nós vamos medir aqui cerca de duas vezes o comprimento da haste do anzol e posicionar sobre a haste do anzol, prendendo então com duas a três voltas de fio de atado e vamos apertar as fibras para que elas se espalhem ao redor da haste do anzol. E nós vamos fazer a mesma coisa utilizando um Craft Fur Oliva. Aqui eu peguei um tufo um pouquinho mais discreto, um pouquinho menos volumoso e nós vamos colocar um pouquinho mais curto também do que o Craft Fur mais claro. E nós vamos posicionar apenas em cima sem permitir que ele gire ao redor da haste do anzol, prendendo com duas voltas de fio de atado. A cauda da isca está pronta, agora prosseguindo para o corpo da isca nós vamos utilizar a WF Fibers na cor polar, que é a cor branca. Esse material ele rende muito, ele é muito parecido com o EP. Então nós vamos pegar aqui um tufinho não muito generoso, aqui eu já cortei o meu, e nós vamos dobrar ao meio e nós vamos cortar. Em seguida nós vamos dobrar ao meio novamente e cortar novamente. E assim nós ficamos com um tufinho não muito comprido e nós vamos aparar posteriormente também. Então aqui nós vamos pegar este tufo e nós vamos posicionar na parte de baixo da isca. Nós vamos dar então duas voltas com o fio de atado, virar a isca na posição original, rebater aqui as fibras. E prender tudo aqui no lugar. E nós vamos repetir o processo na parte de cima da isca, utilizando a mesma fibra numa cor mais escura. Essa daqui é a Minobec 3D, ela possui esses tons de bege, laranja, verde. Então você escolhe a cor que você quer para a isca. E aqui eu peguei um tufinho e já fiz a mesma coisa. Então dobrei ao meio duas vezes e cortei. E agora nós vamos posicionar somente na parte de cima da isca do anzol, dando duas voltas e rebatendo, bem como fizemos com o branco. Aqui nós avançamos o fio de atado cerca de 5mm e nós vamos repetir exatamente as mesmas etapas. Agora que falta 1cm mais ou menos para o olho do anzol, nós vamos colocar a linha lateral. Para isso eu estou utilizando esse lateral scale, flecha bull, a cor opal. Você pode usar também o prateado. Então aqui nós vamos medir até cerca de 2 terços do comprimento da isca. E nós vamos prender com duas voltas de fio de atado, rebater e repetir o processo aqui do outro lado. E para fazermos a cabeça da isca, vamos utilizar mais dois tufos de WF Fiber. Só que desta vez nós não vamos rebater imediatamente. Nós vamos então virar a isca, colocar o tufo oliva e só depois rebater os dois. Antes de colocarmos os olhinhos da isca, percebam que essa isca possui muito volume de material aqui na parte do corpo e da cabeça. E nós não podemos deixar assim, senão ela vai encharcar e vai ser um sacrifício para poder arremessar. Então nós vamos rebater todas essas fibras para frente, ou seja, nós vamos segurar aqui a linha lateral e o craft fur com os dedos e vamos rebater todas essas fibras WF Fibers para frente. Muito bem. E agora com a tesoura nós vamos cortar em ângulos de 45 graus. Então com os ângulos de 45 graus nós fizemos a cabeça da isca e agora nós vamos inclinar um pouquinho a tesoura e nós vamos finalizar todo aqui o corpo da isca. Então depois de aparado fica mais ou menos assim, percebam que eu tirei bastante material. Nós vamos objetivar aqui, conseguir visualizar o craft fur embaixo das fibras. Esse é o objetivo, é deixar bem pouco material e dar este shape na isca. Então agora nós podemos prosseguir com a pintura da isca. Aqui eu vou utilizar canetinhas. Percebam que durante a pintura eu acabei borrando a nossa linha lateral com um pouquinho de tinta e para solucionar isso eu peguei um cotonete com um pouquinho de álcool em gel. Nós vamos só passar aqui o cotonete que vai limpar de novo a nossa linha lateral. E podemos agora colocar os olhinhos da isca, que eu estou utilizando olhinhos de 4 milímetros. E dar acabamento com um pouquinho de resina UV. E aqui finalizamos esse atado que eu particularmente acho maravilhoso. É uma isquinha que me rendeu muitas capturas e eu espero que renda muitas capturas e ataques com vocês também. É uma isca que o brilho aqui no final da cauda faz toda a diferença. Dentro da água isso se realça muito, principalmente em dias ensolarados. Então não deixem de colocar um esqueleto de brilho antes do craft fur e deixá-lo cerca de um dedo mais comprido que as fibras de craft fur. Além disso, o movimento do craft fur é extremamente chamativo. E a grande vantagem dessa isca é que o WF fibers que nós colocamos no corpo e cabeça impede que o craft fur fique enrolando no gap do anzol. Que é um dos principais problemas quando nós atamos com craft fur. Ou seja, essa isca é realmente uma isca que merece ser atada e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!